Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vivem em plena comunhão. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Felicidade e todo o bem onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem comer deste pão Viverá eternamente Aleluia O Senhor há de vir Para ser glorificado E admirado E admirado Por seus santos Aleluia Em Judá O Senhor O Senhor Deus é conhecido E Seu nome é grandioso em Israel Em Salém Em Salém Ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos Os escudos, as espadas E outras armas Resplendente e majestoso Apareceis Sobre montes de despojos Conquistados Despojastes os guerreiros Valorosos Que já dormem O Seu sono Derradeiro Incapazes de apelar Para os Seus braços Ante as Vossas ameaças Ó Senhor Estarrecerão Estarrecerão-se os carros E os cavalos Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém O Senhor O Senhor Adivir Para ser glorificado E admirado E admirado Por Seus santos Aleluia Ao vosso Deus Aleluia Sois terrível realmente Senhor Deus E quem pode resistir E libertar E libertar os oprimidos Desta terra Mesmo a revolta A revolta dos mortais Vos dará glória E os que sobrarão Do furor Vos louvarão Ao vosso Deus Fazei promessas E as cumpri Vos que os cercais Trazei ofertas Ao terrível Ele esmaga Os reis da terra Em seu orgulho E faz tremer Os poderosos Deste mundo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao vosso Deus Fazei promessas E as cumpri Ao Senhor Trazei ofertas Aleluia 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 O amor é forte Como a morte E a paixão é cruel Como a morada Dos mortos Suas faíscas São de fogo Uma labareda divina Águas torrenciais Jamais apagarão O amor Nem rios Poderão afogá-lo Eu vos amo Ó Senhor Sois minha força Minha rocha Meu refúgio Ó Deus Sede generoso Para com os vossos Filhos e filhas E multiplicar em nós Os dons da vossa graça Para que repletos de fé Esperança e caridade Guardemos fielmente Os vossos mandamentos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.